então a gente vai usar esses diagramas que vocês vão ver na sequência para representar o codificador e esse diagrama vai conter todos os estados possíveis além disso, todas as transições entre eles de tal maneira que ele seja completo e como a gente está lidando com bits a gente vai ter sempre duas possíveis transições que seria correspondente ao bit 0 e ao bit 1 saindo do estado ou seja, cada estado vai poder ter como saída dele só duas transições e da mesma forma, como só tem o bit 0 e 1 a gente vai ter duas possíveis transições entrando e saindo também de um estado então a gente vai ver como um exemplo a seguir